E aí, como é que é o português legítimo prefeito lá do Cascais, encarando o batidão sertanejo, Ana? Olha, ele ficou um pouquinho tenso, que a música é um pouquinho rápida, mas ele mandou bem, como sempre. Mas ele era o rei do Vira lá, o Hermann José falava pra mim que não tem ninguém que dança mais o Vira do que o Ricardão. Vamos ver o que ele aprontou nos ensaios. Difícil? Bem difícil, bem difícil. Muito rápida essa música. Achei de acrobacia. É, não. Foi totalmente difícil. Foi a semana mais difícil. Não, olha aí. Ótima! A hora que você tira o chapéu, eu vou fazer a parte de cima com o chapéu, depois eu vou jogar ele. É muito difícil. Antes de descer. Essa coreografia. Isso, assim. Tá. Tem que ficar igual a minha pessoa. Igual a eu, né? Igual a eu. Vem cá, vem cá. Ah, essa moreninha linda tá me dando um trabalho do cacete. Bora. Esse é o Ricardão Pereira, galera. Pra votar e dar sua nota pra essa dupla. 0-3-0-3-10-8-8-4-11. 0-3-0-3-10-8-8-4-11. Torpedão 8-8-4-11. Você vota no site do Faustão agora. Galera do auditório, tá ligada? A música, interpretação de Rio Berdades, Ricardo Arantes, Suelen e Selma Lins. Moreninha Linha. Linda. Sucesso de Tonico de Louco, não é isso? Cantava linda o Perdidos na Noite. Atenção no Batidão Sertanejo. Chegou a hora. A estreia na fase decisiva de Ricardo Pereira e da bailarina. 15 anos de balé clássico. 11 de jazz. Ana Flávia Simões. Chegou a hora. Dançando no Domingão. Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisa no peru do desprezo O amor quando se vai Deixando a tensila e dança Adeus para nunca Porém minha lista de meu bem É triste a saudade longe de você Porém minha lista de meu bem É triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso cantar A paixão nascer e ver Qual cidade é linda por olhar Você nasceu para hoje Eu nasci pra te amar Porém minha lista de meu bem É triste a saudade longe de você Porém minha lista de meu bem É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Arrepiando a galera Primeira dupla Ricardo e Ana Flávia Pra você votar A 7h28 Especialmente para o Marco Caldas O Boni O Frank Coja Quem mais? O Francisco Campos O Luiz Henrique Zaragoza Galera da IBM O João Roberto Costa Da Norte Quem mais? O Doni Antaterca O Roberto Genitrete Galera da Nova Cheio de aniversário essa galera Atenção Brasil Primeira dupla E agora é hora É hora de nota Eu começo com a nota e opinião Desta super estrela Que é Maria Fernanda Cândido E aí a mãe do Nicolas E do Thomas Tudo bem Maria Fernanda? Obrigado Nossa sócia antiga aqui Ô Tô sempre aqui Vocês me chamam que eu vejo que eu adoro esse quadro Afinal de contas Você com um filho pequeno Agora dá tempo pra fazer novela Fazer filme Fazer tudo ainda? Olha agora com o Nicolas pequenininho Tá um pouco difícil Porque ele ainda tá muito neném Mas daqui a pouquinho já As coisas já se ajeitam mais O Thomas já tá grande Já tá ajudando o pai lá no restaurante Vamos falar o nome do restaurante do maridão lá? Nossa É o Lepoeme Bistrô Então Maravilhoso Agora tá bom A boca do caixa fica o Thomas lá Chefe novo Mudou tudo É Você vai lá qualquer dia Eu vou te mostrar Maravilha É isso aí O que você achou dessa estreia? Eu adorei Eu falei Eu pensei Eu não vou dar uma nota muito alta Claro Pra depois eu tenho um parâmetro Mas tá difícil Eu vou ter que dar nove Porque tava maravilhoso Nota nove da Maria Fernanda Cândido Caio Ribeiro O homem acordou hoje Às quatro da manhã Fez cinco quilômetros Da maratona Ele correndo E o Kleber Machado Transmitindo Depois participou da transmissão Participou não Comentou o jogo A vitória do Santos Três a um em cima do Corinthians Olha aí ó Correndo E agora tá aqui na maratona da dança O que que é mais difícil? Correr Voltar a correr Como nos velhos tempos Comentar que Santos e Corinthians É comenta a torcida De um lado ou de outro Ou julgar a dança Eu acho que o mais difícil ainda É correr viu Fausto É? Porque o peso já não é mais o mesmo Então se torna mais cansativo Mas é sempre um prazer Você gosta de dançar? Você já tava casado Quando você tava na Itália ou não? Não, não Casei em dezembro do ano passado E a tua mulher gosta de que tipo de ritmo? Todos Ela é apaixonada por músicos Qual o nome dela? Renata A Renata Tá aqui, tá escondidinha Opa, a Renata tá aí Tudo bem E ela vai olhar pra você Conforme a nota que você der Ela vai discordar de você ou não Quando vocês me fizeram o convite Você sabe que eu fiz um intensivo com ela Porque ela é fã, assídua do programa Assiste sempre Eu falei assim Amor, me dá uns toques Pra eu não passar vexame ali Então atenção O que que você achou dessa dupla aqui? Vai começar Achei muito bom Achei que vocês Além do entrosamento Transmitiram muita alegria E eu acho que esse é o conceito básico Né? Desse tipo de dança Desse tipo de ritmo Minha nota É 10 Nota 10 do Caio Ribeiro Agora a nota de Luiz Maluf O superdiretor da Caras Que deu uma renovada Uma turbinada na revista Caras O Luizão, inclusive meu amigo de longa data É músico também Você gosta de dançar ou só gosta de tocar? Eu só gosto de tocar Você é ruim de dançar? Eu sou péssimo pra dançar Péssimo Eu só gosto de tocar O que que você acha O batidão sertanejo você acha difícil? É um ritmo muito difícil de dançar Eles foram muito bem Escolheram bem a música Alegres, espontâneos Eu queria começar com uma nota mais intermediária Mas vou ter que dar 10 Com louvor Olha aí 10 do Luiz Maluf O que a Maria Fernanda falou Ela tem toda razão É que ela começou com 9 Porque ela quer deixar uma margem Porque é a primeira dupla Agora É difícil Na situação que está Porque 9,7 A média Do júri artístico Atenção Porque agora é o júri técnico Agora a coisa pega Especialmente do lado da professora Que ela é julgada Como professora Como bailarina Coreógrafa É ou não é O Dabi tem coro Afinal Esse tipo de coisa A dança de salão Acaba ajudando No caso do Brasil Os outros tipos de dança Porque afinal de contas Esse é um país Onde todo mundo Literalmente dança Desde 1500 Quando o Cabral chegou aqui Literalmente dança Eu digo que o brasileiro Já nasceu Com a dança no corpo E cada um procura o seu caminho É bom você falar isso Porque muita gente fala Lá não Quem tem jeito para dança É o americano A gente sabe Do Fred Astaire E companhia Agora O brasileiro De norte a sul Eu viajo muito E vejo nos workshops A quantidade de gente Que se mexe maravilhosamente bem Não sabe nem o que é a palavra dança Mas dança E mesmo na dança clássica Hoje nós temos até um menino Do Niterói Que é bailarino Em Londres Primeiro bailarino Até na dança clássica Está cada vez mais evoluindo O Brasil Mais evoluindo Surgindo grandes talentos E já aproveitados Porque no passado Eles passavam despercebidos E hoje não Havia até um certo preconceito Com relação ao Brasil ou não? É, havia Havia Mas eu acho que não mais Porque estão importando É É verdade E esse tipo de festival Como tem em Joinville Isso ajuda a quebrar Um preconceito? Ajuda, ajuda Eu, por exemplo Que tenho uma companhia Há 32 anos Eu sempre digo Que o Eles sempre Preferem O caminho do aeroporto Porque são muito bem pagos E muito bem Enfim Encorajados A seguir a carreira A dança imita o futebol É, exatamente Você falou tudo Sem dúvida Então Não Não nos valores Dos salários Ainda nos valores Quem sabe um dia lá Quem sabe um dia Esperamos Que seja reconhecido Já tem gente suspirando aqui Uda Pelos salários Atenção Uda O que você achou Dessa dupla estreando Aqui na fase decisiva? Bom, eu adorei Eu acho que eles foram Foram muito bem Absolutamente na música Muito verdadeiros A gente se sente Que veio com muito amor Tudo foi muito bem trabalhado E não posso dar menos que 10 Para vocês 10 e 1 Da Bintecúrmel Em cadeira Atenção agora Jaime Aronja Outra fera Um dos maiores craques Da dança de salão Na América Latina Jaime Obrigado por você ter vindo De novo aqui Ele que está se preparando A comissão de frente Da mangueira Para o carnaval 2010 Afinal O batidão sertanejo Exige Só alegria Só pular Ou tem técnica? Não Tem técnica E foi visível Que os passos Típicos da dança Foram ali Mostrados E tem razão Como primeiro A gente fica com medo De dar uma nota máxima Sabendo o que vem depois Mas eu acho errado Também tirar um ponto dele Porque eu vou prever Que outro venha a ser melhor Do que ele Eu acho que Na excelência Do que eu vi Ele merece 10 E eu não tenho como mudar isso Desde o júri técnico Jaime Arocha Hugo Bittencourt 9,8 A média